Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da orla do Condomínio Ventura. Olha, gente, que espetáculo que ficou a rampa. O pessoal tava saindo aqui nesse momento de embarcação pra ir curtir o Lago Corumbá. Gente, no momento nós estamos ainda com aquela promoção Direto Parcelas. Direto Parcelas, a partir de 724. Olha isso, gente, olha que maravilha. Tá lá a natureza prontinha pra você, ó. Nesse dia aqui, ó, assamos uma carne aqui do lado esquerdo, você vê meu carro. Ficamos ali debaixo da sombrinha, botou a churrasqueira e só alegria. Foi domingo agora, dia 4, 4 de setembro. Olha como tava maravilhoso o Lago. Essa orla todinha que você tá vendo aqui é do Condomínio. Até o final da vista sua lá, ó. São quase 1.800 metros de orla, tá? Olha que lindo que tá o Corumbá, gente. Gente, aproveita. Já tá prontinho pra construir. Água, luz, tem playground, tem uma quadra lá de areia, entendeu? Tendo condomínio. São lotes aí a partir de 750 metros. Me liga e corre, porque vai acabar. E depois só com ágio. Essa maravilha que é o Corumbá. Dá um likezinho aí, deixa seu comentário. Se você não é meu assinante aí no YouTube, Paulo Pacheco Corretor, assina lá pra mim, dá aquela força. Tem um canal também, né, no Instagram, Paulo Roberto Pacheco e o P. Pacheco Imóveis. Eu tô aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só ligar no telefone que tá aparecendo aí no vídeo. E eu vou... Vamos fechar o negócio. Olha que maravilha, gente. Tem mais vídeos aí, tá? É porque eu tô picotando os vídeos, levantando de pouco em pouco. Olha só que maravilha. Existe um dos flutuantes dos proprietários que já tem lá, que eles deixam o flutuante aí e fazem aquela cevinha, né? E depois só vim buscar os peixes. Olha aí, gente. Vem pra cá. Vem comigo. Um abraço a todos.